Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no set. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da DiskinShare. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. O que eu falo sobre o meu One Taps? Vai ter Taps esse jogo aqui. Ah, Birosquinha, você tá de sacanagem, mano. Para de buscar partida comigo. Olha lá, CJ também. Eu não confio não, mano, que esses caras Nutella. Eu não confio. CJ ou CicTela. Que foda isso. Mas tem pouca gente também, vai ser sempre os mesmos. Os caras tem ela mesmo, não tem o que fazer. Óbvio que vai ter lá. Vambora. Começando. Pelo menos estamos em servidor BR aqui. Os dois fora aí. Os dois fora aí. Que isso, Hans. Ah, perdemos. Ah, bizuou, mano. Vai se foder esse time, mano. Sem maldade. TicToc, CSR, FPS. Tudo é CSR, FPS, galera. Ó, mas tá de brincadeira. O cara sai com uma... Com a faca nojenta ali, velho. Do bombe. Meu Deus do céu. Vambora, vai. A máquina. A máquina em campo. Descobre, não tem a cabeça. Ai, sorte que eu que tô com a C4. Sem spray, só tap. Boa. Embaixo agora. Boa. Glória a Deus. Smoke pra passar? Boa smoke. Vamos plantar. Ganhamos a varanda lá. Peguei a varanda. Ah, o PCT. CT, CT. Sim, sim, sim. Boa, boa. Boa. Cuidado, barro. Cuidado, barro. Para a varanda. Peguei a varanda. Mais um fundo ou já foi? Sim, mais um fundo. Mais um fundo ou já foi? Sim, mais um fundo. Vou abrir pra você. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Peguei a varanda. Peguei a arma não. Ele joga bem. Esse terrorista ganha. O que? Isso aqui eu vou amar. Não vou dar chance pro Birosca não, nesse jogo aqui. Ah, Badpill. Você tá falando o que, Badpill? Eu acho que o Birosca não tela. Mas você tela. Você tava telando. Eu descobri porque se matava, dava 100 no chat. Você telou aquela lá, Badpill. Você eu tenho certeza que telou. O Birosca eu acho que não. Porque o Birosca joga de boa. Mas você telou. Valeu, Lacto. Valeu pro Sub, irmão. Bem-vindo aí ao farm dobrado. Sub, esse farm dobrado aqui, pessoal. Smoke. Boa, irmão. Os terroristas ganham. Nós vamos jogar juntos. Boa, Ferry, Poo. Tô com você. Vou bangar por cima. Montovei bomb. Onde? Peguei bomb. Ai, minha. Vem. Pode ter mais um fundo. É bom se parar pro fundo. Peguei. Onde? De onde? Ah, sim. Ah, me matei, velho. Foi mal. Último fundo. Passa RKZ que você ganha. Eu não te viu. Ele não vai ter molotov. Ah, tem ninguém. Valeu, Lacto. Nice. Tô com medo do fundo. Segura um pouquinho. Manito, consegue entrar? Meio, médio? Peguei meio. Go, go. Smoke, meia. 1,0. CT, CT. City spawn. Não abre, não abre, Manito. Calma. Sim. Planta. Plantei. Fica fechado aí. Se você atirar, eu abro, tá? Fica mirando. Se você atirar, eu abro. Meio, meio. Sim. Boa. Meio, meio, meio. Alguém é outro, cuidado. Ai... Algo e meio, algo e meio. O cara tentando a facada. Por que esse smoke? Smoke infinita! Afançado. A bomba foi plantada. 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 Galera, escorrega o sub que subfarma dobrado. Vem pra loja. Resetamos semana passada. A chance aí de vocês farmarem... ...até daqui quatro meses... ...pra pegar a faca... ...periférico, suplemento, tudo. Deixa a live aberta. Vinte e quatro horas... ...que vocês pontuam. Muito escuro, galera. Puxa B. 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 Eu tinha visto esse perto. Devia ter matado ele primeiro. Na caixa da... ...do escuro. Não, não. Altar. Meu amigo. Boa, boa, boa. Ninguém pescando. Puxa B. Puxa B. Puxa B. Puxa B. Peguei barro. Um no máximo. Puxa B. Puxa B. É, caixa gorda. Boa. Puxa B. Puxa B. Último. Ai, gorda, 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 gorda. Entrou meio, voltou. Abre mata, Hit. De lado pra você. Pode ir correndo. Pega a up gorda aí embaixo. Atrás da caixa gorda aí. Sumiu. Ficando de flash. Nada. Fica aí, Hit. Tinha pra Everything. É. Tranquilo é bom, não. Consegue voltar, Ingram? Bangei pro cima pra você voltar. Voltar. Boa. 기�fluo. Mirei aí com cima. My creative чи England. Putz. Grenada é arranca. Lirando as sombras. Counter-1 R Diana. Port Gumbo. Peguei B C4 caiu C4B Caiu base 1 Peguei base Não sei do outro Ultimo Onde é? Não desce Passa, passa, sai Passa, sai C4B O outro não tem Um só Nada short, nada Nada short, nada Nada short, nada Nada short, nada Tem mais fundo, tá Eu vou te peitar aí Bunguei pra você Bunguei pra você Bunguei pra você recuar Tem mais flash? Alguém bangue? Varenda, 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 varenda Varenda, varenda, varenda Onde, onde? Varenda, varenda Pessoal Bunguei Gorda Escuro baixo Escuro baixo ainda Quem caiu? Meio último Meio entrou meio Último meio, galera Ai meu Deus Não deixa eu pegar up Esquina, foi pro fundo Foi pro fundo Fundo hit Impossível ver varanda Sim, sim Solo long Tá lá, Ferpo Fundo Ih, smoke fake, hein Smoke fake Vai B, Ferpo É não, long, long, long Nice Boa, galera Valeu Miradinha, nice Disse I got a spring I got a spring my step I got a spring in my step I got a spring